Foi homologado o tombamento do Centro Histórico de Manaus. O espaço abrange uma área entre a Orla do Rio Negro e o entorno do Teatro Amazonas. O local inclui uma fração urbana formada por edificações do período Aldo e da Borracha, mesclado a edifícios modernos e representa um dos maiores testemunhos de uma fase econômica ímpar no Brasil, quando a exploração do látex proporcionou um incremento da industrialização em escala mundial. O tombamento garante a manutenção de seu patrimônio singular e íntegro, além de incluir Manaus no rol das cidades históricas do Brasil. Siga bem informado, continue nos acompanhando e inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. e inscreva-se em nosso canal no YouTube, e inscreva-se em nosso canal no YouTube,